Música Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Sampaio Correia e Fortaleza É a segunda rodada da Copa do Nordeste 2021 Você ligado aqui no canal, Rodrigo M18 E é isso aí pessoal, vamos com Sampaio Correia Que vem de empate fora de casa, 1x1 contra o Esporte E está na quarta colocação no grupo A com 1 ponto Encarando a equipe do Fortaleza, que vem de vitória 1x0 contra o CRB, o Fortaleza, que é o terceiro colocado do grupo B com 3 pontos É confronto de campeões Eu, Sampaio Correia, já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deem seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos da Copa do Nordeste continue firme e fortes aqui no canal É galera, teremos vários jogos desta segunda rodada Conta aí, com a participação de cada um de vocês, acompanhando, interagindo, deixando o seu like E também o seu palpite, em cada partida, quem vai vencer, quanto vai ser cada jogo Tamo junto, um forte abraço a cada um de vocês e bora lá, bora pro jogo Olha o Gustavinho jogado aqui pela direita, ele protege, segura, tem a movimentação Achou o Maílson na meia, vem avançando o Sampaio E dá para a equipe do Fortaleza Mariano Vazquez, toca para Gabriel Dias Jogando lá pela direita, é início de jogo É a segunda rodada da Copa do Nordeste Lembrando que essa primeira fase tem oito jogos Os times, por exemplo, do grupo A, encaram os times do grupo B E vice-versa, oito rodadas Os quatro primeiros de cada grupo se classificam a fase de quartas de final Maílson tocou, tentou fazer um dois no capricho Vai bater para o gol, salva o Felipe Alves E tá marcado falta Tá marcado falta e falta perigosa para a equipe do Sampaio Correia Aí o Paulão, que não é de perder viagem Tem falta a equipe do Sampaio Correia Vamos ver quem tem aqui na cobrança Quem pode ser o cobrador Tem um Joás e tem um Joésio Vem Joásio na cobrança Deixa eu ver o Joésio É Destro? É ele mesmo, é o zagueirão É, Joésio na cobrança 20 minutos da primeira etapa Joésio arriscou, bateu para o gol Felipe Alves Grande cobrança e grande defesa No goleirão do Fortaleza Ele tá um dos destaques do time aí Dos últimos anos Vem trabalhando, Mariano Vasquez Toca para Romarinho Pode ser um grande lance Tenta pressionar a marcação Romarinho dominou Limpou, bateu para o gol Tranquilo ali para o Willis Mota E sai jogando com o Dione O jogo é lá e cai Dinâmico Não tem essa de jogadinha Mais ou menos O Sampaio parte para cima Belo tapa para o Marlon Dividiu, ganhou de dois Volta bem Gabriel Dias na cobertura Felipe Alves estoura lá para frente Sobe David Tentou ajeitar Essa bola sobra aqui para o Gustavinho O Sampaio correr a parte para cima Jogando em casa Quer garantir os três pontos Dione Dominou pela meia Tocou para a Ferreira Belo lance Olha o Sampaio chegando A batida para o gol Salvo Felipe Alves Grande defesa do goleirão Que jogo é esse? É lá e cá Olha o Fortaleza tentando armar o ataque Osvaldo divide Fica reclamando por ali o jogador do Fortaleza Dá sequência no lance Procura espaço A dividida Olha o tapa na frente Joaz Adiantou para Daniel Felipe na frente Saiu Felipe Alves Rasga o goleirão do jeito que dá E é lateral Luiz Gustavo Toca para Gustavinho Ele dominou Dividiu Melhor para a equipe Do Fortaleza Paulão Abriu na direita para Gabriel Dias E é isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Sampaio Correia 0 Fortaleza Também 0 É isso aí pessoal E o segundo tempo Está rolando É o Fortaleza Já saiu jogando por aqui Vamos lá Bora para mais 45 minutos de emoção É a Copa dos Clássicos A Lampions League A Copa do Nordeste 2021 Por aqui Olha o Carlinhos Pela esquerda Ele pisa na bola Gustavinho está ali na cobertura Achou Romarinho Tem espaço Arriscou para o gol Willis Mota Termina o goleirão Na equipe do Sampaio Correia Aí telegrafou esse lançamento Sobrou O Paulo Alentão Paulista Tocou atrás Tentou fazer um 2 Falta bem a cobertura Insiste o Sampaio Correia Deu certa pressão O Joási está com ela Recebeu um toque Falta Falta para a equipe Falta para a equipe Do Sampaio Correia O tempo vai passando Por enquanto Nada de gols Entra Pimentinha No lugar de Tioco Tavares É as movimentações No segundo tempo As alterações Dos técnicos Olha o Oswaldo avançando Tem um Alentão Paulista Tocou para ele Ele segura Devolveu para o Oswaldo Jogada de linha de fundo Volta a cobertura Olha o perigo Dividiu Quase entregou o ouro O zagueirão Quase o zagueiro Entregou o ouro Ali na jogada Reparte para cima Fortaleza Romarinho Está com ela Segurou Tem espaço Dá um tapa Para o Edmonton Paulista Mas está tudo parado Está marcado Impedimento Aí a posição avançada Do centroavante Do Fortaleza Aí a alteração No Sampaio Correia Entra Tiago Santos No lugar de Joási Vem o Willis Mota Aí a pose de bola 51% para o Sampaio Faz o lançamento Na frente Sobe ali Paulão A bola passa Para todo mundo Sobra aqui Para o zagueirão Jackson Ali toca Gabriel Dias O Fortaleza Parte para cima Gabriel Dias Vem avançando Aqui pela direita Tem a movimentação Pela meia Toca para Felipe Adiantou para Oswaldo Oswaldo pisa Vem na bola Adiantou Belo passe Para Gabriel Dias Ele ganhou da marcação Dentro da área O tapa no meio Olha o gol do Fortaleza Incrível E está marcado Impedimento O Wellington Paulista Tirou o gol Não O Wellington Paulista Acabou prejudicando Quem sabe Poderia ser o gol Da vitória do Fortaleza É coisas do futebol Ele tem tempo ainda Para deixar o dele Para se redimir desse erro Vem avançando O Sampaio O Thiago Santos Tocou Belo tapa na direita Para Gustavinho Volta Carlinhos Na cobertura Ele pisa na bola E no cruzamento Lá dentro Forte demais É apenas Tiro de meta E vai mexendo A equipe do Sampaio Correa Felipe Alves Sai jogando aqui Com Gabriel Dias Jogada pela direita Foi assim Que quase saiu O primeiro gol Felipe Toca para Osvaldo Osvaldo Vem descendo bem Achou Mariano Vasque Jogada de linha De fundo Tapa No meio Para fazer o gol 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 No Fortaleza Dessa vez Não tem impedimento O zagueirão Paulão apareceu Como centroavante E empurrou Para o fundo do gol É festa do Fortaleza Por aqui Bela jogada Aí o Mariano Vasque Deu aquela assistência E o Paulão Só empurrou Para o fundo do gol É o Fortaleza Saindo na frente Fazendo O gol Que quem sabe Mais uma vitória Na Copa do Nordeste 2021 E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Sampaio Correia 0 Fortaleza 1 É Vamos ver aí se O Sampaio Consegue reagir Correr atrás do prejuízo Ainda Nesse finalzinho De partida Mas quem parte Para cima é o Fortaleza Com o Romarinho Ele toca a bola Tocou Para o Ayrton Paulista Mais uma vez Está impedido É o terceiro Impedimento Do Ayrton Paulista Na partida Fala que não estava Reclama ali Com o auxiliar Número 1 Vem o Willis Mota Lança lá para frente Buscando o Thiago Santos Melhor para a equipe Do Fortaleza Tenta ficar com a sobra João Vitor Árbitro Já aponta 5 minutos Já cresce Não quer jogo O árbitro da partida Juninho Tocou para o Romarinho Vem avançando Bem ao Fortaleza Na diagonal Do jeito que ele gosta Deixou a marcação Para trás E está marcado Falta Falta E falta Boa Pintando o cartão Amarelo Falta em Romarinho Está bem Distante Vai ficar difícil Para o Juninho Pode pintar Uma jogada Ensayada Juninho Tocou para Felipe Ele gosta de bater De fora da área Chega bem para ali A cobertura E é isso aí galera Final de partida Sampaio Corrêa 0 Fortaleza 1 E é isso aí pessoal Mais um grande jogo Da Copa do Nordeste Por aqui A Copa dos Clássicos Está aparecendo Mais dois jogos Aqui na tela Fique ligado Acompanhe as partidas Da Copa do Nordeste Por aqui Forte abraço A cada um de vocês Tamo junto O canal O melhor time É o seu O melhor time O melhor time Tchau L